Salve, salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje eu vou depositar aqui agora... Comecei a live agora, comecei a live agora. Eu vou depositar agora aqui na minha conta primeiro, pra tentar ganhar uma faca pra sortear pra vocês. Show justo, justo. Aqui no nosso queridissíssimo CSGO.net Guys, passando um feedback pra vocês aqui, o que eu pedi pro gringo, tá? Do CSGO.net. Eu já tô aí no site, já sou parceiro do CSGO.net há 5 anos, eu tenho uma certa moral. Eu pedi pra ele mudar o aprimoramento de volta pra roleta. Pode fazer um remaster na roleta, deixar a roleta futurista, mas volta no estilo da roleta. A roleta era mais legal. O que vocês acham? Vou ler a mensagem que eu mandei pra ele, pra vocês aqui, ó. Eu mandei pra ele assim, ó. Hey man, new upgrade is a cheat. All other parts is perfect. Mandei assim? Ele mandou why. Aí eu falei, got no emotion. Não tem emoção. Got no emotion. God? God? Aí ele falou, what should we change? O que nós devemos fazer pra mudar? Só porque eu falei da tal da emoção, olha o que o menino acabou de fazer. Olha essa sequência. 2%, 20 centavos virou 6 doll. Três tentativas de 0,5%. 50 centavos virou 62. É o tal do vulgo, tá? Vamos terminar aqui minha conversa com o gringo do César Ciconex. Aí eu falei, put roll it again. Put roll it again. We can remaster the roll it. We can, we can. Nós podemos remasterizar a roleta. But need put roll it again fast. Ainda mandei o fast caps lock. Como antes, ele perguntou as before. Eu falei, yes. It can even make it more beautiful. But it has to be like the old one. Podemos fazer uma mais bonita. Mas tem que ser igual a antiga. Aí ele falou, I will try to fix it. Eu quero a roleta. Quem quer roleta digita roll it. Eu vou tirar print. Eu vou tirar print. Eu vou clipar e mandar pra ele. Vou clipar e mandar pra ele. Hey guys, Saulo here. I will send you to CSGOnet owner now. What do you think? Put roll it again. Look that, man. Look that. Everyone wants roll it again. We need put roll it again. Please. Fast. New upgrade. No emotion. New upgrade. No emotion. Hold the upgrade. Perfect. Pô, a gente precisa fazer pressão popular, pô. Eu tô aqui. Put roll it again. Se esse vídeo for parar no YouTube, deixe aí nos comentários. Put roll it again. Vamos fazer o protesto popular para termos a roleta de volta. Aqui é Saulo. Não perderemos essa luta. Put roll it again. Put roll it again. Put roll it again. Vamos. Vou depositar aqui agora usando o nosso queridíssimo cupom lucro, que dá 40% de bônus no depósito. Ok? Cupom lucro, 40%. Eu vou depositar 300 dólares para tentar pegar uma faquinha para vocês. Vai entrar na conta aqui do CSGO.net. De 420 dólares. 120 dólares apenas por ter digitado lucro aqui em cima, tá? Quem deposita usando o cupom lucro também participa de um sorteio mensal bem foda, tá? O sorteio mensal do mês de agosto são simplesmente 10 baionetas Doppler no valor de 28 mil reais. Já aprovou. Nem perguntou. O Nubank tá trabalhando. 420 dólares na conta. Ó. Tem essa Dopplerzinha aqui, ó. De 138 dólar. Dá pra gente tentar pegar ela e aí, se sobrar dinheiro, a gente tenta pegar outra. Pode ser então? Então vamos. Vou tentar ganhar ela com 4% de chance. Não veio. E se a gente aumentar pra 20 dólar? Tumba. Tumba. E para. Que a roleta a gente já tinha noção se ia ganhar ou não. Essa daqui fica baitando toda a rodada e muito bait acaba deixando a gente louco. Vou pegar essa porra. P***. Não quero sortear uma faca dessa pra vocês, caralho. Toma 20% então. Se não pagar agora, eu sou um abacaxi, porra. Eu falei que pelo menos... Tá bom que não foi muito gode, né? Não foi muito gode. Mas eu falei que eu ia pegar ela por 6, caralho. Eu falei que eu ia pegar ela por 6. Ok, ok, it's ok, man. It's ok. Pronto, guys. Ganhei essa faquinha pra vocês, tá bom? Era só isso que eu queria mesmo. Eu queria só ganhar uma faquinha pra vocês. A gente teve um bocadinho de azar, né? A gente teve um bocadinho de azar. Que não veio antes. Mas eu vou abrir uma caixa aqui do FKS que vai me dar uma Alp Dragon Lore. A abertura de caixa ficou muito mais foda. O problema tá só no aprimoramento que tá sem emoção, tá ligado? Tipo, a gente pega aqui, ó. Aqui, joga pra isso aqui, ó. E joga 5% aqui, ó. E toma. Que isso? Tem foder que isso aqui deu certo. Vamos pegar também essa Desert Eagle pra vocês, né? Padrão. Então vamos lá, clã. Deixa eu abrir a tela aqui de novo. Propose Trait. Quê? Quê? Não é possível isso aqui, não. Que? Chat, vocês sabem o que é isso daqui? Vocês sabem o que é isso daqui? Vocês têm alguma ideia do que é isso daqui? Não, já aceitei, caralho. Lógico que eu já aceitei. Eu quero ver só o jogo. Óbvio, eu já aceitei, óbvio. Tá aqui, ó. Trade, conclui. Vocês sabem o que é isso daqui? É uma Safira, caralho. Mano, qual que é a chance, velho? Quanto custa ela? Mano, não sei, não sei, não sei quanto que custa. Deixa eu aceitar aqui também a Eagle. Vamos fazer o seguinte. A Eagle é de vocês e a faca é minha. Deal? Deal? Combinado? Quem tá triste não tá mais. Justo. Ó, eu vou sorteá-la pra vocês, guys. Eu vou sorteá-la pra vocês. Eu falei que eu ia. Eu falei que eu ia. Eu falei que eu ia. Tá aqui, ó. Tá aqui no inventário. Aqui, ó. Eu recebo, feio. Tá falando aqui que ela vale 838 reais, mas ela vale muito mais que isso, porra. Mais do que os 300 dólar que eu depositei, ela vale, né? É certo isso, né? 600 dólares no... Caralho, ela vale 600 dólares, guys. Ela vale o quê? 600 dólares dá 3 mil reais? É isso? 3K e meio. Mano, vocês querem ver... Vocês querem ver... Ah, ela merece, né? Ela merece. Deixa eu sair da minha conta principal e entrar na conta secundária pra conseguir mostrar pra vocês ela dentro do jogo, tá ligado? Como ela vai ficar num trade lock de 7 dias, eu posso deixar... Como é uma faca mais foda, né? E pra mim, quanto mais pessoas entrar no sorteio, é melhor pra mim, né? Eu posso deixar o sorteio uma semaninha aí rolando? Eu vou sortear a safira pra vocês, guys. Show? É a segunda vez que eu consigo ganhar uma Doppler Safira no CSGO Net, velho. A primeira foi a Ursus. Quem lembra? Mano, mas quem que coloca a venda? Porque, tipo, pra mandar, alguém mandou pra mim pra ganhar o dinheiro que eu paguei na faca, entre aspas, né? Quem que vende uma safira por 130 dólares, caralho? Tem que ser muito leigo. Toma aqui essa desert. Vou fazer um desafio hoje pra ganhar essa desert eagle. Caralho, tá bonito, hein? Esse adesivo combinou demais. Um, dois, três. Toma! Nossa! Mano, eu ainda tava na cabeça que existia um mundo de ter sido um bug visual da Steam, tá ligado? Mas não é. Não é, não. Não é, não. Tá aqui dentro do jogo. Tá aqui dentro do jogo. É uma safira 100%. 100% safira. Nem, fudendo! Simplesmente o CS Gonete me mandou uma safira. Float 0.02. Deixa eu ver ela lá dentro dela. Ruego. Paulo, olha na vod. Eu falei antes que ela ia vir safira. Caralho, tu previu que ia vir safira, velho? Mano, o que vocês acham? O menino que previu aí que ia vir safira merece ficar com a faca, né, velho? Ao invés de fazer o sorteio, mandar a safira direto pra ele, não é, mano? Não é o justo? Não. Não. Tá maluco? Não. Não. Jamais, não. Não, não. O cu dele, não. Tá louco? Jamé? Não. Justo merece? Tá doido? Não, não, não. Sim, sim. Vende? Três, dois, um. Toma! Velho, olha isso, irmão. Olha isso. Essa faca aqui combina com o inventário de alguém aí? Combina com o inventário de alguém? Meu, meu, meu. Mano, a gente zerou o CS GONET, mano. Papo 10. Já peguei Dragon Lore. Já peguei luva de 10 mil. Medusa. Já peguei HAL. Gangneer eu nunca peguei, velho. É a nossa próxima meta? Nossa próxima meta, então, vai ser uma Gangneer no CS GONET. Então, meus lindos, vou criar agora o sorteio dessa faquinha pra vocês, velho. Então, mens, criei aqui o sorteio. Pra vocês, o sorteio vai durar oito dias apenas. O sorteio da Adagas Sombrias, Doppler, Safira de 3.500 reais. Pra você participar, eu não posso colocar o link de Glimio aqui no YouTube. E alguns canais são taxados por causa disso. Então, o que você vai ter que fazer? Ou você entra lá no meu Twitter, que eu acabei de postar aqui com o link, ok? Ou você entra aqui na minha Twitch e digita exclamação sorteio no chat. Na hora que você digitar o exclamação sorteio no chat, o bot, o Stream Elements aqui, vai mandar sorteio, faca, Safira de 3.500 reais aqui no chat. Tá vendo? Sorteio, faca, Safira de 3.500 reais. Você vem aqui, clica nesse link. E pronto. Você já vai estar aqui na página do sorteio. Você pode fazer aqui essas ações. Essas ações aqui dos vídeos do YouTube, que é pra deixar o like no vídeo e comentar. Todos os dias eu vou atualizar com os vídeos mais novos do canal durante esses oito dias. Então, se todos os dias você entrar aqui no sorteio e realizar a ação de deixar o like e comentar nesses vídeos mais recentes, todos os dias você vai ganhar mais 15 chances de ganhar. Mano, quem for mais focado tem mais chances de ganhar. Essa é a real. E temos aqui também, você convidar um amigo pra participar do sorteio, você ganha mais entradas também. Outra coisa, a única ação obrigatória é colocar o seu trade link pro envio da faquinha, perfeito? Que eu não vou perguntar depois, não. Você tem que ter colocado o seu trade link. E GGWP, essa Safira maravilhosa vai pra um de vocês. Então, meus lindos, lembrando, aqui no csgo.net, utilizem o cupom LUCRO, hein? O cupom LUCRO hoje abençoa demais. Chegou simplesmente uma Safira e foi diretamente pra vocês. Parabéns, meus lindos. Esse profite não foi meu, esse profite foi de vocês. Eu espero que quem ganhe aproveite demais essa faca, que é uma maravilha. É uma Safira, pô. São poucos que podem falar, porra, eu já tive uma Safira. Boa sorte a todos. Tchau. 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 Tchau.